E nesse clima do aniversário da nossa cidade, nas vésperas, a gente quer falar que a gente tem muitas academias espalhadas aí, não só pela cidade, eu digo academia e empresa, como também ao ar livre, né? E o importante é a gente fazer aquela caminhada, seja algum movimento, é importante você estar fazendo pra poder estar cuidando da sua saúde, que é o que importa. E é claro que a gente começa com o look, né? A gente, querendo ou não, dá aquela reforçada na autoestima, quando você monta um look lindo como o da nossa modelo, que a gente já começa falando aí sobre a agência The Walls Models, com a modelo que tá aqui, que é a primeira, que é a Naira Emily, né? E a nossa querida Vitória Prescott, é isso? Prescott, arrasou! Bem-vinda, linda e fitness, Musa Fitness, aqui no nosso, eu ia falar Instagram, que é o costume de falar das redes sociais, né? No nosso programa. E me fala da sua marca, né? Desde o nome, o porquê e há quanto tempo já no mercado. Então, a minha marca é a Flow, ela é realmente uma marca de produção própria aqui, ela tem um ano e cinco meses. Uma bebê! E tá no mercado, exatamente. E aí ela surgiu dessa vontade de empreender mesmo e fazer algo bem diferente pra nosso capital, que era o que a gente procurava, então eu busquei modelos, tecidos, isso, tudo bem diferente, que desse esse glow aí pra gente. E a gente tá vendo que a Vitória tá com, ou a Vitória não, a Naira, ela tá com um look monocromático, nesse tom de verde, que eu acho que tá presente na cartela, acho que não de todas, mas de quase todas as mulheres, né? Isso, é uma cor que estava bastante em alta nessa estação, então é uma cor que a gente vai ver bastante presente ainda. E essa legging, ela tem um diferencial, que é a nossa legging pocket, que ela tem um bolso nessa parte de trás do cós, então ela facilita muito... Ela pode até colocar a mão aí pra gente ver, ó, na parte de trás do cós. Tem um bolsinho, né? Isso, pra colocar celular, outros acessórios, né? Pra quem corre também é uma peça muito boa. E o nosso top é o top cross, que ele tem esse detalhe nas costas, em trançado. Então ele é ótimo pra quem treina costas e... Se ajusta bem, né? Isso. De acordo com o modelo das suas costas, o perfil, o biotipo, vai ficar super lindo. Arrasou! Tá super confortável, né, querida? E já treina, então, arrasou! Fechou direitinho. Agora a gente vem com a modelo Marília Nunes, né? Todas as meninas, inclusive o Instagram, tá aí no vídeo pra vocês darem uma seguida. Se quiserem conferir, dá um like lá nas fotinhas delas, né? São modelos da agência The UAS Models. A mistura de cores, que é o color block, ainda continua. Eu acho... Eu adoro, eu acho bem diferente, né? É, eu amo e é uma coisa, assim, da nossa marca também, que a gente ama cores. Então, é pra dar essa sensação de alegria mesmo. Então, essa foi uma coleção nossa que a gente trouxe, essas duas cores que super combinam, que é o verde e limão com o azul blue jeans. E essa peça, ela tem a modelagem de shortinho runner, que a gente chama, mas pra corredor também. Essa estética é mais coladinha, com o bolsinho lateral também pra colocar aqueles jets de corrida ou até mesmo celular. E esse é o top swing, que ele tem essas costas de estilo nadador. Então, ele é um pouco mais cobertinho também. Lindo a opção e essa vantagem dos bolsinhos do lado, dá pra gente colocar várias coisinhas, né? A chavezinha do armário, da academia ou até o seu pré-treino pra não esquecer que vem em formato de sachê. Um arraso! Adorei! Agora a gente vai ver a Maria Isamara, né? Que vem trazendo outra opção em um tom verde também. Eu acho esse verde lindo. É uma peça, assim, coringa mesmo. E ele é muito fofo. Também acho que pra quem corre com as pernocas de fora, né? E esse é um macaquinho, que é uma peça que tá crescendo muito no mercado da moda fitness. Então, a gente não poderia ficar de fora. A gente trouxe um diferencial também dessas costas cruzadas pra dar esse up aí no look. Ah, não, eu adorei a modelo. Não, o macaquinho deu certinho pra ela porque ela é sensual, gente querida. Sim, foi perfeito. Como é que o cara faz de novo. Ah, não, que tudo. Isso. Puro arraso. E com a marquinha em dia, né? Adorei também. Muito bem, lindo. Ele tem outras cores e se a cliente disser assim, olha, Vitória, eu quero um preto, eu quero um off. A gente tem cores que sempre estão chegando na reposição, que é basicamente o preto e o off. Arrasou. E para as loiras lindas e maravilhosas, Maria, a gente tem a Railane. Railane Soares, né? É Railane ou Railane? Railane. Que tá aqui com um tom lindo, acho que é o coral, né? Coral. Gente, que mistura perfeita. Coral com rosa. Eu adoro esse tipo de chortinho, que é bem conforto. É, essa é a nossa pecinha querida da loja. É a peça que mais sai, sem dúvidas. Então a gente tem ela tanto nesse modelo que é bicolor, como tão na mesma cor, né? Que a outra modelo vai apresentar. Essa é uma peça que sai muito, porque ela realmente tem esse diferencial de ser bicolor. E uma cor mais forte, né? Uma cor que dá um impacto, assim, e chama a atenção. Outra coisa que eu adoro é essa questão da pala, sem o elástico que aperta. É, super confortável. Gostei, porque não marca, né? E a gente fica bem confortável. Super confortável, isso. Ela tem um coisinho mais alto. Olha. Ela fica super confortável. Vôlei, beach tênis, né? O seu é nesse estilo, né? É, só que ele é em outro tecido. Levanta aí pra gente ver o seu também, olha só. Ele é um tecido que a gente ama, que é esse caneladinho brilhoso. Então ele tem esse diferencial. Adorei. Olha. Lindo. Lindo. E a cor também super casou. Agora o nosso modelo Evelyn Lari vai trazendo pra gente aí o laranja, né? Que é esse mesmo que eu tô vestindo. Aquele tom tangerina mesmo. Exatamente. Pra quem não quer o color block, tem também a opção do monocromático, né? E essa aí é a nossa cor de lançamento dessa nova coleção. Tanto esse que eu tô vestindo como esse dela. São as duas cores novas. Realmente nesse modelinho, como eu falei, é o que mais sai, é o que mais vende. Porque realmente ele tem esse diferencial, porque ele tem um forrinho por baixo. É, você pode fazer agachamento, você pode pular. Isso, ele é super confortável. Porque ele tem um forrinho que é o shortinho, né? E esse agora a gente tá trazendo também com um bolsinho interno. Então não é um shortinho de baixo, ele também vem com um bolsinho pra ficar mais prático também pra corrida e pra treino na academia. E esse é o nosso top também queridinho, que ele tem essas costas torcidinha. Então ele também dá um charme a mais e a gente ama, principalmente pra quem treina costas. Olha aí. Amo esse detalhe aí nas costas. Adolei, tá lindo. E me fala sobre a localização, contatos, pra que as pessoas possam já seguir e ver as novidades, né? A loja é 100% online por enquanto, como a gente ainda tá no mercado há pouco tempo. E aí o Instagram é useflow.the. E o contato é por lá mesmo. Lá tem o link pra fazer as compras, os catálogos e tudo direitinho no Instagram. Pronto, daí você escolhe o catálogo do tamanho que quer e chega na sua casa. Que maravilha. Convidar todas as modelos a entrarem, né? Pra gente fechar com chave de ouro esse desfile, né? E agradecer a agência The Wasmodels, que sempre envia modelos maravilhosos para todos os perfis, né? Pra que a gente possa dar uma conferida aí nos looks. Então, agradecer a você também, Vitória. Desejo a sucesso. Muito obrigada. Eu que agradeço. Novidades pra gente incentivar as pessoas cada vez mais a prática esportiva, né? A vida fitness. Porque não é por questão de estética, né? De beleza. É realmente um alto cuidado. Muito obrigada. Olha aí as meninas. Palmas para todas elas. E mais uma vez agradecer aí a agência The Wasmodels. Vai lá pra ficar ao lado pra completar o time. Enquanto a gente vai... É a agência The Wasmodels. Agradecer aqui aos meninos o Marcos e o Marcelo. Olha só. Beijos. Obrigada. Fica aí pra nossa foto.